E aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês a engenharia clínica em obras na preparação do site. Essa apresentação foi feita durante a JPR de 2019, a Philips criou um fórum de engenharia clínica para tratar do papel da engenharia no ciclo da gestão de tecnologias médicas. É um ciclo grande, às vezes, duram muitos anos e é interessante poder falar sobre esse assunto. Ele foi dividido em três partes, o processo de busca mercadológica e aquisição de equipamentos, que foi apresentado pelo Aldo Mangilli, diretor de engenharia clínica do Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp. Depois eu fiz a apresentação, que é a preparação do site, o recebimento e a incorporação de novas tecnologias. E por fim, o Gibertoni do Einstein fez o fechamento com a gestão da manutenção, equipamento instalado, operando, aí ia cuidar dele durante toda a vida útil. Então, eu fiz uma apresentação rápida minha aqui e chamei a atenção do tempo que a gente teve no Exército, num batalhão de engenharia de combate e essa experiência de um ano e meio acaba ajudando muito durante as obras, que você tem que trabalhar em equipe, em diferentes equipes, para fazer uma mesma coisa, o interesse comum de acontecer, de fazer a obra acontecer. Então, o programa foi dividido nessas três partes, como eu comentei, e eu comecei a falar da interação dessas três partes, especificação, preparação do site, a manutenção. Às vezes, você está num hospital de pequeno porte, numa clínica totalmente diferente, você está num hospital de grande porte, mais estruturado. Dependendo se o hospital é público ou privado, isso vai impactar nesse processo, nesse ciclo de vida da tecnologia, o modo de gestão. Se existe uma engenharia clínica, sim ou não, se é interna ou se é terceirizada. Se for terceirizada, ela tem especialização no grande porte, sim ou não. Enfim, são vários players, são várias empresas, empreiteiros, fornecedores, trabalhando em conjunto para fazer a instalação do grande porte acontecer. Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Mas, antes de falar mais sobre o tema, assim, às vezes, a aquisição ocorre num tempo, um ano depois tem dinheiro para o site e o pessoal de manutenção, às vezes, nem existe no hospital e fica difícil para o fabricante, fica difícil para o usuário. Às vezes, existe uma interação entre o pessoal da aquisição, de especificação e a preparação do site, mas a equipe de manutenção não existe, não está à altura de acompanhar, de fazer esse acompanhamento que os equipamentos de grande porte precisam. Muitas vezes, é muito comum em processos governamentais, você compra o equipamento e o site acontece alguns anos depois, tem uma perda, perde-se garantia, tem muitas perdas nisso, mas a transição da manutenção pode ser mais bem feita. Às vezes, eles até atuam em conjunto, tem áreas de interesse comum, mas deixam de completar ou quase que completam. O interessante é que as três partes, a especificação, processo de aquisição, processo de preparação do site ou da obra, ocorra em sincronia com as três partes, onde a gente tem um ganho maior com foco no paciente. Bom, seguindo adiante aqui, essas foram as etapas propostas, adequação do site, o gerenciamento de obra, os aspectos regulatórios, o recebimento do equipamento, a instalação, os testes de aceitação, treinamento de usuário, a entrega e a importância de manter, de ter um programa de manutenção e medida do desempenho da infraestrutura que dá suporte para o grande porte. Ou seja, como é que a gente faz isso rodar? Da minha parte, começa com o diagnóstico situacional. A gente tem que entender o que foi negociado, o que foi comprado, o que foi especificado, o que foi dito na RFI, na RFP, no Request for Proposal, aquela informação que vem do mercado, documentos, minutas, tudo o que foi negociado, prazo de entrega, prazo de origem, o que conta na garantia, o que não conta, o que está segurado, o que não está segurado. Se o transporte vertical vai ser feito pelo próprio hospital, se foi contratado já junto com o equipamento. Quais são os pré-requisitos da instalação para esse tipo de equipamento? Normalmente a gente tem que estudar o guia de planejamento, o guide planning, os manuais de instalação e de manutenção do equipamento, tudo que tiver disponível a gente tem que estudar. Mas o mais importante que a gente recebe para preparar o site é o site planning, que é aquele documento que o fabricante oferece para a gente, para que a gente prepare, planeje a obra, seja ele um equipamento novo, um upgrade ou uma ampliação. Então é importante que a gente faça esse planejamento da obra e a gente acaba usando muito bem o site planning. O planejamento da obra envolve interação com todos. Começa do projeto arquitetônico e normalmente entrega essas áreas de grande porte em hold, porque muitas vezes não se sabe qual equipamento que vai ser colocado ali. Às vezes não tem nem médico, nem enfermeiro participando desse processo, então fica uma tarefa difícil, acaba ficando em hold e normalmente os projetos complementares eles também seguem em hold e espera sem poder construir, porque precisa de ser definida elétrica, hidráulica, climatização, o que vai no piso, o que vai no teto, comunicação, gases medicinais, combate a incêndio, circuito fechado de TV. Todos esses aspectos de projetos arquitetônicos e complementares, eles têm que ser integrados com o site planning e isso a gente da engenharia clínica gosta de fazer, faz isso muito bem e a gente assume essa tarefa na adequação do site. Na obra, propriamente dito, depende muito da visão da obra, mas é importante que os profissionais de engenharia clínica entendam a estratégia administrativa daquele negócio, entendam a estratégia clínica, onde que aquele equipamento tem que chegar com resultado em saúde e aí a estratégia tecnológica do gerenciamento de obra fica mais definido e em geral envolve a supervisão técnica de fornecedores. Então, desde a construtora, passando por engenharia civil, elétrica, mecânica, comunicações, no caso de equipamento de grande porte, você tem a climatização, água gelada, a parte química envolve gases, a questão de física médica para proteção radiológica, assuntos regulatórios, visitas de profissionais da saúde na obra, tudo isso tem que ser supervisionado. Também é importante fazer o gerenciamento financeiro, requer um desembolso de dinheiro mediante as etapas das entregas físicas da obra. O gerenciamento de contrato, cada um desse contratado, desse empreiteiro, dessa construtora tem um conjunto de entregáveis que tem que ser gerenciado no contrato e nós falamos também a importância da segurança na obra. Construção civil ainda ocorre muito acidente no nosso país e às vezes quem não tem costume de trabalhar com obra tem que ter uma segurança redobrada, mas a gente aprende. Leis e normas, dependendo do equipamento, tem muita coisa. Nós temos aqui 12188, que é gases medicinais, a 16401, climatização, 5410, energia elétrica, 15493, o gerenciamento tecnológico, a RDC02, que estabelece a necessidade de gerenciamento do plano de gerenciamento de tecnologias, a 50, que é a obra, a 3523, que é a climatização, a resolução 9 também complementa a 3523, os MSDS, que é o acrônimo de Material Safety Data Sheet, todas as informações de segurança que a gente tem relacionadas a esses equipamentos tem que ser estudado e entendido para compreender o risco que envolve esse tipo de atividade. O recebimento é muito interessante também. São vários documentos a serem checados, o packing list, ou seja, tudo aquilo que vai ser enviado para a obra, as dimensões dos volumes, os pesos, as notas fiscais, documentos de importação, todo esse processo é importante ser analisado para a gente fazer o plano de armazenamento. São muitas partes e peças que chegam na obra, isso tem que ser organizado e o plano de armazenamento é muito importante. Conferir a integridade da carga e todos os documentos de volume, ver se não tem sinal de choque, sensor de movimento, sensor de impacto. O armazenamento, isso planejado com a construtora, a gente escolhe o peso do equipamento, em que ponto da laje vai ser colocado, gerencia esse espaço, a falta de espaço em clínicas, em organizações de menor porte, se isso não for planejado, fica uma bagunça total. E a gente já começa a fazer um inventário contábil e tecnológico, a gente já tem ali os volumes, nem sempre a gente consegue, mas já pode coletar alguns, o número de série, o part number, versão de software, número de lote, todas essas informações, não só para o inventário para fins patrimoniais, como o inventário tecnológico para fins de gerenciamento. Quando o site está pronto, no momento que chega o material, é muito interessante porque a gente pode começar direto já a instalação eletromecânica dos equipamentos, que normalmente é enviado um profissional do fabricante, que faz essa atualização, estando tudo ok, o site estando aprovado, começa a montagem eletromecânica e esse sincronismo entre a chegada e o final do preparo dos sites, sendo planejado e dando bom resultado, a gente começa logo em seguida e aí a gente começa a abrir as caixas junto com o fabricante e aí o inventário vai se aprofundando mais ainda. A gente procura solicitar do fabricante o treinamento técnico em obra, alguns equipamentos requerem cuidado em obra durante a instalação, porque depois da instalação eletromecânica, vem aqui o startup, vai gerar muito resíduo também, é muito bom lembrar isso aí, esses resíduos tem que ser dado a destinação correta, de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e a gente combina o startup e no startup com o outro profissional que vai carregar o equipamento com softwares, as versões, tudo que foi comprado vai ser instalado e cada equipamento vai ter o seu requisito testado de desempenho pelo fabricante. Alguns equipamentos como tomógrafos, aparelhos de raio-x, ressonância, requer a participação dos profissionais de física médica que trabalham para garantir a qualidade da imagem e fazer a proteção radiológica. No caso, nem todo equipamento tem proteção radiológica, mas como a ressonância que não tem, mas os que têm radiações ionizantes, aceleradores, todos esses a gente requer a participação e a contribuição dos profissionais da física médica. O SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, também tem atribuição de participar, de tomar ciência desse processo de aceitação, principalmente no que se refere à segurança dos trabalhadores. A documentação do checklist de instalação ao fabricante normalmente tem uma, a gente fica com uma cópia, checa tudo o que ele deveria ter feito, se foi feito. E preparamos, então, o documento da aceitação formal do equipamento. O equipamento, normalmente, quando é formalmente aceito, a gente começa a contar a garantia que foi negociada no processo de aquisição. Com relação ao treinamento, a gente já agenda também, em paralelo, conforme o startup vai acontecendo, agendamento, a documentação que vai evidenciar que as pessoas foram treinadas, e planejar também a reciclagem. É muito importante no processo de aquisição, negociar a reciclagem a cada ano e meio, dois anos, dependendo do turnover, da rotatividade dos profissionais nesse serviço. E o treinamento técnico em vários níveis, desde o primeiro combate, que a gente requer conhecimento operacional do equipamento, no segundo combate a gente já pode usar algum software do equipamento, algum documento, até o último nível, que em geral é o fabricante que consegue fazer essa manutenção mais completa do equipamento ponta-a-ponta. E a entrega. A entrega é um conjunto de entregas. Se você é engenheiro clínico de expansão, você vai fazer entrega para o engenheiro clínico que está na operação. Então, envolve documentação administrativa para contabilidade, por exemplo, inventário tecnológico, às vezes a gente já entrega no próprio software de gestão do serviço. Os documentos de qualidade, todo o pacote que foi gerado pela física médica, pelo fabricante, isso é organizado. Os projetos as-built conferidos para entrega. Enfim, todos os documentos necessários para a operação do equipamento. A gente passa isso para a equipe de operação, que vai tratar de cuidar de toda a vida útil do equipamento. E também, igualmente importante, é manter a qualidade da infraestrutura. Os equipamentos requerem uma infraestrutura pesada, custosa, cara, tanto no aspecto de climatização, água gelada, a qualidade do fornecimento de energia elétrica e outras variáveis que os equipamentos possam vir a requerer. Então, aqui algumas fotos, por exemplo. Isso aqui é onde vai ser uma casa, uma sala técnica de uma ressonância. A gente tem que receber, mandar fabricar o painel, o quadro de força, verificar se ele está de acordo com o que foi projetado. Por isso que é importante ter técnico na obra, acompanhar algumas instalações especiais. Essa aqui, por exemplo, é a blindagem que está sendo feita numa sala de ressonância nuclear magnética com chapas de aço silício. A gente tem que organizar uma xerifada de obra. São painéis de blindagem de radiofrequência, chapas de aço silício para fazer o revestimento da blindagem magnética. O aço silício tem uma permeabilidade magnética muito alta e ele é usado para blindagem por essa razão. As guias de onda que vão usar para a gente fazer o canal de comunicação entre fora da sala de ressonância e dentro da sala de ressonância. Instalações especiais. Isso aqui são três chillers de água gelada para produzir água gelada para dois equipamentos de ressonância. A gente acompanha isso na obra também. Ajudamos na compatibilização de elétrica, hidráulica. No caso aqui, climatização. Não só a climatização para conforto, mas a climatização para garantir a temperatura ideal de operação do equipamento. Recebemos o equipamento. Um dia ele chega, tem transporte vertical ou não. Aliás, nós temos um vídeo bacana, longo, mas conta todas as etapas, as principais etapas do transporte vertical de equipamentos de grande porte. Quem quiser assistir lá, que curte obra, vai achar interessante. Aqui, no caso, tem uma linha de alta tensão, 13.200 volts. E essa ressonância vai passar por cima dela. Então, é sempre bem tenso. Aqui já é um arco cirúrgico, já um desnível menor, mas não é menos preocupante. Isso aqui é um manômetro que mede a pressão do hélio no reservatório de hélio da ressonância. A gente tem que acompanhar isso durante a obra. Às vezes, a gente tem que fazer uma instalação, envelopar o equipamento para a obra continuar e não atrapalhar a obra por razões de sincronismo, disponibilidade de técnico para montagem. Isso aqui é um tomógrafo, ficou muito bem selado, sem poeira. Isso aqui é uma válvula reguladora de pressão de água. A água do circuito de resfriamento da ressonância do ar magnético está com a pressão correta, não subiu nem abaixou. Isso a gente vê durante a obra. O nível de hélio, isso aqui é um painel que permite a gente fazer a medição. No caso, a gente fazia a medição praticamente diariamente do nível de hélio para garantir que está tudo ok durante a obra. Acompanhamos o levantamento do campo. Isso aqui é uma fonte de alimentação para formar o campo magnético constante da ressonância. Acompanhamos a medição da homogeneidade do campo. que é um parâmetro que é comprado, que é especificado. Passamos também por situações desagradáveis. Isso aqui foi um quenche. Às vezes, na subida do campo, acontece um quenche e a gente tem que estar preparado para essa situação. Impacta toda a vizinhança. Acaba aparecendo o corpo de bombeiros e a gente aproveita aqui para mostrar para eles que numa situação de ressonância com o campo, eles não poderiam entrar com esse material ferromagnético, mas aqui já estava sem campo, sem problema. Foi interessante a gente poder conversar com o corpo de bombeiros. A gente precisa de uma equipe top para ajudar. Eli, técnico. Bruno Ribeiro, tecnólogo. Everton Engelho Civil, clínico. MC, Maria Carolina, tecnóloga em saúde. O Paulo, que é o nosso administrador, nosso chefe, está faltando mais o Aldo, está faltando também o Eduardo, mas uma equipe forte, coesa, é necessário para tocar essa coisa. Com uma equipe assim, a gente precisa de uma equipe assim para montar para o grande porte. Alguns profissionais têm se especializado na área de expansão, de integração, que é uma área muito legal. Quem gostar, principalmente quem for engenheiro civil, curtir uma obra, dá para aprender as necessidades dos equipamentos e acabar fazendo uma especialização nessa área. Então é isso. Essa apresentação foi feita no Fórum de Engenharia Clínica na JPR 2019, 2019 desse ano. O canal aqui nosso está à disposição de vocês, com qualquer dúvida, sugestão de vídeo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.